E o governo federal entregou 272 moradias a famílias de baixa renda de São Sebastião, no Distrito Federal. O residencial Crixá 7 vai ser o lar de cerca de 1.100 pessoas. As 272 moradias entregues pelo programa Casa Verde Amarela no residencial Crixá 7, em São Sebastião, no Distrito Federal, vão beneficiar cerca de 1.100 pessoas. O condomínio tem infraestrutura completa, que inclui água, esgoto, iluminação pública, energia elétrica, pavimentação e drenagem. Só neste módulo, o governo federal investiu mais de 26 milhões de reais. É cidadania, é segurança, porque o trabalhador, quando ele sai para trabalhar e sabe que ele tem para onde voltar, o dia de trabalho dele rende mais. Ele trabalha mais feliz. É um lugar para vocês educarem os filhos de vocês, para vocês construírem uma vida, para que a realidade de vocês seja modificada. Este é o sétimo e último módulo entregue aqui na região. O investimento total do governo no empreendimento foi de 182 milhões de reais. Ao todo, são cerca de 1.900 apartamentos e 3.600 pessoas com a chave da casa própria. Uma delas é a Rosilene, que depois de 32 anos morando de aluguel, comemorou a realização de um sonho. Eu estou muito feliz com essa chave. Muito feliz mesmo, tá bom? Tá emocionada? Muito, muito, muito mesmo. Quando é que você vai fazer a mudança? O mais rápido possível que eu puder, eu já estarei aqui. Desde 2019, o Ministério do Desenvolvimento Regional entregou mais de 1 milhão e 250 mil moradias a famílias de baixa renda em todo o país. Um investimento de 6 bilhões e meio de reais. Vocês podem esperar mais ações como essas do Ministério do Desenvolvimento Regional. Mais ações como Casa Verde e Amarelo, porque o desenvolvimento regional não para. Mais ações como Casa Verde e Amarelo, porque o desenvolvimento regional não para.